Olá pessoal, tudo beleza? Tudo bem com todos vocês aí? Vou fazer um test guide agora na N-Max Essa moto tem 155 cilindradas Ou seja, ela é uma 160 cilindradas Mas a cilindrada real dela é 155 Ela tem 15 cv de potência E tem um vírgula pouco de torque Então vamos ver a versatilidade dessa moto Apesar dela ser uma escuta É uma moto bem mais urbana Mais fácil de se locomover na cidade Economia, né? E quero lembrar o nosso amigo Rafael Cantarelli Do canal Papo de Escuta Ele fala tudo sobre moto da escuta Vamos lá começar a ligar esta moto E dar a minha opinião sobre essa motocicleta Primeira vez na escuta Agora é totalmente diferente Está vendo a posição totalmente diferente, pessoal Vamos ligar aqui ela Esta moto vem equipada com o freio ABS Aqui, acho que o interruptor dela está desligando Ah, muito bem Pessoal, esta N-Max Ela só liga se você apertar este freio dianteiro aqui Aí ela liga E esta moto, ela é muito boa porque é automática Para quem não gosta de moto com embeagem E ela aqui, olha Aqui, este aqui é o freio traseiro E este aqui é o freio dianteiro Vamos acelerar um pouquinho Olha, excelente, está suave o acelerador dela Vamos fechar a viseira do capacete E vamos lá Vamos com paciência O freio dela é resistente Tem que ter que cuidar para não se confundir De usar o freio dianteiro como se fosse embeagem Aí eu posso me confundir Aqui está muito engarrafado Aqui na Canxangá Muito engarrafamento Se você não acelerar um pouquinho Tem que conhecer a motocicleta Que você não conhece a moto, né Agora ajeitar o retrovisor aqui, olha Olha para trás se vem uma moto Totalmente diferente, pessoal Não estou acostumado com ela, né Agora sim A posição de pilotagem Vamos com calma, com paciência Primeira impressão Ela é ótima Ficar atento com dois freios De usar o freio Tem que desacelerar e tocar o freio Olha, pessoal O freio dianteiro é muito sensível É só um toquezinho A buzina já está aqui embaixo Ótima moto, pessoal Muito boa É bem leve É a primeira vez, pessoal Eu não estou acostumado com moto da escuta Ô, moto boa Show de bola Vamos tomar mais atenção Andando boa É ótima, viu Estou gostando Essa escuta É excelente Para quem quer rodar com ela No dia a dia Ir para o trabalho Ir para a faculdade É econômica Corredor Ela vai muito bem no corredor Excelente moto, viu Bem, eu não sei de falar É o consumo médio dessa moto, né Porque é a primeira vez, né Não vai dar para testar o consumo E é uma moto excelente, viu E é uma moto excelente, viu Muito boa Vou acelerar um pouquinho aqui Ela é diferente Eu toquei muito o freio Vamos tocar só o freio traseiro Que é maior Pronto, é maior usar o freio traseiro Por enquanto Porque o dianteiro é muito sensível É Freio sensível É só um toque só Ixi, maria Que engarrasamento horrível Pronto, acelerada Opa Aceleração Aceleração linear Ótima aceleração Amor do tempo Ó, resposta Muito boa, pessoal O freio é só um toque Porque o freio dela é muito forte, viu Toma muito cuidado com o freio Rapaz, gostei muito dessa moto Ela é bem sensível A aceleração dela é bem linear E silenciosa Muito bom, viu Gostei bastante Muito boa Moto excelente, viu Muito boa mesmo Para você que está pensando Comprar uma escuta Super confortável Recomendo a N-Mark Procura na 109 Liga aqui Eu vou deixar o número aqui No contato Liga para a 109 E para você que está pensando Em comprar uma N-Mark Para curtir Ir para o trabalho Ir para a faculdade Curtir no final de semana É uma moto excelente, pessoal Ela é super econômica E ótimo Fácil de guiar E quando você pegar ela Pela primeira vez Você tem que se acostumar Com a moto Ela tem faróis em LED Dianteiro Que proporciona a melhor Segurança à noite Na estrada Ela é ótima Essa moto mantém 100, 110 no asfalto E ela é ótima mesmo Pode comprar sem medo Nessa moto E tomar muito cuidado Com o freio dianteiro Esse freio aqui É bem sensível É só um toquezinho Não pode abusar o freio Com o tempo Você vai se acostumar Em conhecer a moto E a moto é show de bola Estou gostando bastante Vale a pena comprar a N-Mark Vamos lá Dar uma aceleradinha A saída dela é boa Excelente Olha aí O freio só por enquanto O traseiro O dianteiro é só um toque Então gostei bastante Da N-Mark Moto show de bola Excelente motocicleta Pode comprar sem medo Pessoal E estou gostando muito O meu estilo É mais moto alta Eu gosto mais de moto alta Mas eu me apaixonei Por moto baixa Uma naked Moto estreita Show de bola A moto é bem divertida Bem versátil Para o dia a dia No trânsito Era bem versátil É fácil de conduzir Excelente moto Muito boa pessoal Gostei Estou caminhando a Yamada 9 Pegar aqui A Yamenon Show de bola É bem estável Ela Tem boa estabilidade Na via urbana E aí pessoal Se você não for inscrito No canal ainda Se inscreva no meu canal Para quem ainda não me conhece Eu tenho problema de audição Com perda de audição bilateral E deixe aquele seu like Pessoal Deixe o like aí Se inscreva no canal Siga o meu Instagram Taçova Raida Siga o Instagram Da 19 19 Yamaha E Muito bom Se eu tivesse condições Compraria moto De cada tipo Uma N Mark Uma Super Tenerê Uma esportiva Uma Naked A XJ6 E A MT Zero Fete Gostei bastante Nas duas motos A MT Zero Fete É mais torque De saída É mais agresiva E a XJ6 É mais mansa E É mais agresiva Em alta rotação E aí pessoal Estou chegando agora Na Yamada 9 Estou aqui perto Muito boa Qualquer dúvida Deixe os seus comentários Aqui Qualquer dúvida Deixe os seus comentários Porque eu não tenho Muita coisa Para falar Sobre essa moto Não tenho muitas ideias Gostei mesmo Da N Mark É super confortável Garanto a você Que você comprar N Mark Vai amar essa moto Luiz Henrique O meu amigo Está doido Para comprar N Mark Pode comprar É excelente Viu Luiz Henrique N Mark É show de bola Você vai adorar Essa moto Então pessoal Se inscreva no canal Deixe os likes aí E obrigado mesmo Por assistir Vou lá Um forte abraço Fui